Oi gente, sou a Ana Paula Camilo e hoje eu venho de dicas para vocês. Chegou para mim aqui as panelas da Tramontina da marca Paris e aí eu queria mostrar para vocês como que ela vai se comportar ao longo do tempo, então eu vou abrir a caixa junto com vocês e a gente vai ver o que veio dentro da caixa. Mas antes de mais nada, não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade, deixe lá nos seus comentários se vocês estão gostando dos nossos conteúdos. E aí E aí E aí E aí Bom pessoal, ela veio com esse canequinho, tá, essa panela menor, essa outra aqui, tá, duas frigideiras, essa daqui eu acredito que é para fazer panqueca, né, essas coisas, uma outra frigideira e duas caçarolas. Então assim, segundo as pesquisas que eu andei pesquisando, a gente precisa fazer uma espécie de cura nas panelas, né, para a gente poder estar usando a primeira vez. Então eu vou lavar todas elas e já vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer isso. E aí eu vou usar, daqui mais ou menos uns seis meses, né, eu volto para mostrar para vocês como que estão as panelas. Segundo, né, o comentário aí do pessoal aí, elas são bem boas, né, a durabilidade desde que a gente tenha cuidado usando espátula de silicone ou colher de pau de bambu, de madeira, né, eu gostei bastante, né, o design dela é bem, bem legal, achei bonito, né, então eu vou lavar, tá bom? Bom, pessoal, aqui antes da gente lavar, vou estar passando a medida para vocês, tá, são um jogo com sete panelas. Então eu tenho aqui a frigideira com 20, a panquequeira com 22, o caneco com 12, a caçarola com 20, outra caçarola com 18, a panela com 18 e uma outra panelinha pequena com 16, tá bom? Bom, gente, aqui ó, eu coloquei azeite, tá, mas vocês podem usar o óleo da preferência de vocês. Então você vai colocar um pouco de azeite aqui e vai ligar o fogo para ela esquentar. Então eu acho que leva mais ou menos cerca de uns três minutinhos. Esse procedimento pelo que eu pesquisei aí é um procedimento de cura para poder, é, eu acredito que para poder o alumínio junto com o teflon absorver melhor, né, e dar mais durabilidade para a panela, tá? Então a gente vai melando aqui, ó, espalhando bem o azeite, coloca uma quantidade razoável aí para vocês estarem fazendo isso com um pincelzinho, tá? Não dá para fazer isso com papel toalha, por exemplo, passar e deixar. Então você deixa esquentar bem o óleo, até mais ou menos começar a sair uma fumacinha. Não sei se vocês estão conseguindo ver a fumacinha aí. A panela tá bem, bem quente. Aí depois desse procedimento, vocês esperam a panela esfriar, tá? Pelo amor de Deus, não vai lavar a panela quente, senão vocês vão perder todo o trabalho. Deixa esfriar completamente para depois vocês lavarem e usar normalmente. Claro que assim, a panela vai depender da durabilidade, a durabilidade vai depender de vocês, de como vocês vão usar, né? Então não adianta a gente colocar uma colher normal aqui, um garfo e arranhar a panela, que aí ela vai perder toda a sua eficiência, né? Então usar uma espátula de silicone, uma colher de pau, de bambu, né? Que tem várias aí, com preços acessíveis, né? Então eu acredito que assim vai ter uma durabilidade melhor. Então eu tô terminando aqui e já volto com vocês. Bom pessoal, então a minha dica foi essa, né? Queria mostrar para vocês e assim, é como eu já falei, né? Tudo vai depender do cuidado que vocês terão com as panelas, né? Então quanto mais cuidado a gente tiver, mais tempo elas vão durar. Mas deixa aqui nos comentários, se vocês querem que eu traga daqui a seis meses, como que tá as panelas, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever, não deixe de curtir, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!